Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, eu venho à tribuna, senhor presidente, para tratar apenas da matéria que está em pauta, que é um projeto do Executivo para que nós possamos, o Brasil possa, cumprir as suas obrigações junto a organismos internacionais às quais nós somos filiados. E não é pouca coisa, é a Organização das Nações Unidas, é a FAO, que trata da fome do mundo, são as organizações que tratam do meio ambiente, de direitos humanos, de tráfego aéreo, são bancos, bancos criados, inclusive, com grande alarde pelo governo anterior, destinados a financiar projetos de desenvolvimento, especialmente na área de infraestrutura, nos países que são signatários dos seus acordos, e que até hoje o governo brasileiro não integralizou as suas cotas. Vejam, senhores, existe um enorme fundo de investimento patrocinado pela China e que envolve também outros países. Mas o grande aporte vem da China. Nós temos hoje a possibilidade de obter cerca de 30 bilhões milhões de dólares deste banco, deste fundo de investimento. O Brasil precisa integralizar uma cota de 100 milhões de dólares. E não integraliza. Isto é uma vergonha, é rigorosamente uma vergonha. Um país que tem ambição de ter uma projeção no mundo, um país que quer ter mais um lugar, que quer ocupar um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, um país que tem algo a dizer e algo de muito importante a dizer em assuntos como o combate ao terrorismo, o tráfico de drogas, a defesa do meio ambiente, o aquecimento global. Nós não podemos participar de organizações internacionais que cuidam disso. Por quê? Porque o governo anterior, o governo anterior não cumpriu essas obrigações mínimas, mínimas, que dariam o direito ao Brasil de participar desses fóruns internacionais. Nós estamos prestes a perder o direito de voto desses organismos. Agora, senhores senadores, senhores deputados, eu não vou aqui falar sobre a PEC 241. Haverá momento para falarmos, para acabarmos com essa mistificação, com a mentira apregoada constantemente de que vamos congelar por 20 anos os recursos da saúde e da educação. É mentira. O povo brasileiro quer, sim, equilíbrio fiscal, quer finanças públicas saudáveis, quer, sim, políticas que deem ao Brasil segurança jurídica, quer, sim, governos que abram as portas para parcerias entre governo e iniciativa privada. Há hoje no Brasil, meus amigos, um consenso amplo em torno dessas ideias. Não, a turma do Fora Temer e do Volta Dilma, o PT e seus partidos satélites, estão hoje politicamente isolados no país. Não apenas isolados no parlamento, mas estolados no Brasil. A maioria que se formou em torno do impeachment é uma maioria que se sustenta para as reformas que o Brasil precisa. Portanto, não adianta. Não adianta nós queremos tampar o sol com a peleira. Já ouvi aqui discursos exaltando a solidez fiscal do Brasil, deixada pelo governo Dilma. Quer dizer, é um absurdo do que se ouve aqui à guisa de argumentação para sustentar uma linha política derrotada pelos fatos. E derrotada pelos eleitores, sim, como se viu na última eleição municipal, em que o PT levou uma surra, mas uma surra de criar bicho nos principais colégios eleitorais em que ele se apresentou. Mas nós teremos ocasião de falar sobre isso em outra oportunidade. O que eu quero apenas é que, em torno desse tema, que é um tema de interesse do país, nós possamos fazer algo que não é muito comum no Congresso hoje em dia, infelizmente, que é votarmos sem levar em conta as nossas birras, as nossas brigas e os nossos conflitos de hoje. Votarmos pensando que nós somos um país, um país que tem instituições onde a legitimidade no debate é essencial, mas onde em determinados momentos, em torno de alguns temas, nós podemos nos unir. Eu presido a comissão de relações, para concluir, senhor presidente, no Senado. Tenho ali colegas do PT, do PCdoB, assim como na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, colegas de todos os partidos. Convivi harmoniosamente com a deputada João Moraes, por exemplo, do PCdoB. E nós fomos capazes, em torno de questões que dizem respeito à defesa nacional e à política externa do Brasil, nós fomos capazes, sim, de votarmos, levando em conta a necessidade de, perante essas questões, nós nos apresentarmos unidos. É esta votação, senhores senadores e senhores deputados, é uma delas. Nós precisamos colocar em dia, apagar esta vergonha que é a inadimplência de compromissos que nós assumimos junto a organizações internacionais, em cuja participação a voz do Brasil deverá se fazer ouvir, não apenas no interesse do Brasil, mas no interesse da humanidade.